6 horas e 29 minutos, agora eu falo de um dos concursos mais esperados do ano que aconteceu nesse domingo aqui na capital. As vagas são para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 70 mil candidatos fizeram as provas. O concurso aconteceu em dois horários, às 8 da manhã para candidatos do ensino superior e às 3 da tarde para candidatos com ensino médio. 68.750 pessoas concorreram a 160 vagas, sendo 13 para o interior, no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nossa presença aqui da comissão é para ver a lisura, a transparência, observar se houve alguma intercorrência que realmente aqui houve. Fui informado por um dos coordenadores que oito candidatos foram eliminados pelo descumprimento das normas legais, ou seja, estavam portando relógio dentro da sala de aula. Esses já foram sumariamente eliminados. No mais, na nossa visita que fizemos aí, tudo está dentro da normalidade, há realmente uma boa organização. Ítalo veio tentar a sorte em Manaus. Ele é de Roraima e veio com a namorada fazer a prova. A gente teve essa notícia do concurso e vínhamos procurando passagem para cá e lugar para ficar. Estava tudo muito lotado e vinha eu e minha namorada, vínhamos fazer as provas de ensino médio e superior e vínhamos voltando, procurando lugar para ficar. O resultado deve ser divulgado no dia 15 de outubro, por meio do site sebrasp.org.br.concursos. Muita gente ansiosa por essas vagas, é claro, né? 600 estudantes participaram de um dia bem diferente, ao invés de sala de aula, laboratórios inovadores. Entre os principais destaques da feira estava a Sala Vermelha, montada pelos alunos do curso de técnico em enfermagem para simular o pronto atendimento em unidades de saúde. Outra novidade é a cartilha do Curumim Saudável, criada com a intenção de apresentar às crianças de 5 a 7 anos as frutas típicas da região, ensinando sobre sabores e nutrientes, como murosi, buriti e araçaboi, ricos em vitamina C. Dentro da cartilha, nós temos a informação criada pelo personagem Curumim Saudável, de trazer a informação dos nutrientes das frutas, para que elas servem, como são servidas, que podem ser feitas bolos, sucos, doces, que é para a criança realmente conhecer as frutas regionais. Solução de automação residencial para pessoas com dificuldade de locomoção também foi apresentada durante a feira. Eu configuro o microcontrolador SP8266 junto a um aplicativo chamado Blink, em qualquer smartphone ou iOS também. Então, esse aplicativo me dá mobilidade e o conforto de estar acionando as cargas da residência, tudo através do aplicativo. Eu posso acender uma lâmpada de qualquer cômodo da casa, eu posso abrir uma porta automática, eu posso também ligar o ar-condicionado. A Quilene, do curso de técnico de estética, teve a missão de transformar a colega em deusa do sol. Mulher empoderada, uma mulher que tem força, que ajuda, traz esperança. E como aluna de técnica em estética, isso é uma novidade para vocês? Sim, sim, é uma novidade total. É a primeira vez que a equipe está fazendo, né? Veio com essa ideia e a gente aceitou. Segundo a mantenedora do Centro Literatos, Elaine Saldanha, outras edições da feira devem ser realizadas no ano que vem. Então, a gente precisa pensar na inovação na saúde, inovação na gestão, inovação na área da indústria, do literalmente inovador. E nossos alunos, nossos professores trabalharam intensamente para desenvolverem projetos e apresentarem aqui nessa data, apresentarem para a sociedade de Manaus, convidando alunos, pessoas que possam fazer alguma avaliação também desses nossos trabalhos, porque nós estamos sendo avaliados também, pessoas importantes da sociedade que estão aqui fazendo essa avaliação. que estão habituados a trabalhar com projetos de startups, que também é o nosso intuito de fomentar os alunos e terem essa criatividade do empreendedorismo, para que a gente possa realmente desenvolver isso na nossa cidade. Falta um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem e o foco dos alunos não está apenas na revisão de conteúdo não, viu? Nessa hora, conta muito o domínio emocional. É o que a gente vê agora na reportagem. Em sala de aula, os olhos nem piscam. A atenção é dobrada. Aos 18 anos, Vinícius se prepara para enfrentar a prova pela segunda vez. Para ele, estar atento aos detalhes faz toda a diferença. Eu venho estudando aí desde o começo do ano, bem tenso. Agora na reta final, a gente vem revisando os assuntos com mais cautela, com detalhes, pequenos detalhes. Já o João foca mais nos exercícios. Ele tenta uma vaga para o curso de Direito em uma universidade pública. Faltando menos de um mês para as provas do Enem, o momento exige aplicação do conhecimento obtido durante todo o período de preparação. A parte de conteúdo já passou e agora era de intensificar a resolução de exercícios. Até porque uma maneira que ele tem de se adaptar à prova é praticando exercícios e, em especial, questões que têm um estilo da prova do Enem. Mas existe um vilão que assusta até os estudantes mais bem preparados. O famoso branco assombra mesmo aqueles que dedicaram horas e horas de estudo. O problema, muitas vezes, é ocasionado por estresse e ansiedade. Esta psicóloga dá dicas de como manter a calma na hora da prova. É importante que o jovem tenha uma alimentação leve um dia antes da prova, tenha uma boa qualidade do sono, que isso também vai afetar na sua ansiedade e vai afetar na sua tranquilidade na hora da prova, na sua preparação para a prova. Começar a sentir o coração acelerado, o pensamento muito acelerado. Aqueles sintomas básicos de ansiedade, o jovem pode fazer a respiração diafragmática, que é o seguinte, ele pode aspirar o ar em 3 segundos e aí expirar no dobro, em 6 segundos. Ele pode fazer isso em média de 5, 6 vezes, que vai ajudar muito na ansiedade. Então já sabe, conteúdo em dia, revisão consciente e mente tranquila. E há uma boa dose de concentração para conseguir bons resultados. Agora é esperar a hora da prova e partir para tudo ou nada. Com certeza, agora vamos lá, né? Está chegando o dia e eu me sinto bem preparado. Tá certo, é preciso manter a calma. Vamos agora às notícias de Brasília. Deputados da bancada do Amazonas pedem agilidade na abertura do processo de licitação para as obras da BR-319. Até 2022, 345 milhões de reais devem ser investidos para recuperar um trecho de 200 quilômetros próximo a Porto Velho. Buracos, poeira, nada de asfalto. Quem tenta trafegar pelo trecho central da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, dá de cara com esta situação. E não é de agora que a estrada está assim. A rodovia de mais de 800 quilômetros foi construída entre 1968 e 1976. Teve tráfego intenso até 1986, quando foi oficialmente fechada. Hoje, é preciso coragem para se arriscar. Tem mais de 30 anos que o tempo e a chuva deixaram boa parte da BR-319 intrafegável. Durante esse meio tempo, vários presidentes incluíram a reforma da rodovia nos seus planos de governo. Mas ela não foi totalmente reformada. Agora, há uma previsão de que até 2022, 345 milhões de reais sejam investidos na recuperação de trechos entre Manaus e Iugapoassu, na altura do quilômetro 200, antes da chegada a Porto Velho. Portanto, esse dinheiro não contempla a área do meio, que é a mais crítica. Há um impasse ambiental. Especialistas temem que a falta de fiscalização aumente o desmatamento na Amazônia. O deputado federal, o delegado Pablo, visitou a rodovia recentemente. Na opinião dele e da bancada amazonense em Brasília, não há motivos para o licenciamento não sair. A gente tem o empenho da bancada do estado do Amazonas para destinar recursos para que isso aconteça. A gente sabe que a gente está em uma fase de pouco gasto, de pouco dinheiro, mas a bancada do Amazonas se reuniu, pegou o recurso da bancada e vai implementar recursos no orçamento do ano que vem para que essa rodovia vire realidade. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte diz que o estudo ambiental do trecho do meio da rodovia está sendo concluído e ainda este ano a obra deve ser licitada. 24 desse mês, Manaus completa 350 anos de existência e nossos telespectadores têm mandado muitos vídeos para a gente de várias partes de Manaus, aqui e também do interior do estado, até do interior também, pessoal que é de Manaus e vive no interior. A gente vem recebendo muitos vídeos. Muito obrigada. Vamos mostrar mais um telespectador? O transporte de qualidade é uma das maiores reivindicações da população aqui da nossa capital. E você também pode mandar seu vídeo para a gente em formato horizontal no WhatsApp que aparece na sua tela. Manda aí que ainda nessa edição a gente vai mostrar qual é o Manaus que você quer para o futuro. E nesse mesmo WhatsApp, bota o WhatsApp para mim na tela, produção de novo. Aí é o 993276649. Você já acordou aí do outro lado da telinha? Não? Então, levanta dessa cama, fica ligadinho com a gente, muita gente já ligada, mandando fotos de vários bairros de Manaus e também de vários municípios do interior do Amazonas. Mostra para mim aí, Flavinha, quem é que está com a gente hoje? O Francisco e o Ítalo, lá do Amazonino Mendes. Ai, que lindo! Já disse a voa e netinho, né? Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. O Ramos do Alvorada. Esse é meu telespectador nato. Todo dia o Ramos está comigo. Muito obrigada, meu querido. Um abraço. Boa semana para você, viu? Que linda! Sâmia do Novo Reino, gatinha. Um beijo para você, princesa. Luciano de Flores. Olha com a Larissa e Neves de fundo. Gostei da selfie, hein, Lu? Um beijo para você. E a Isabela e a Joyce. De onde elas são, Flávia? Lá do Mauazinho. Que sorriso lindo. Muito obrigada pela companhia. Você continua mandando suas fotos para a gente no 993276649 que a gente vai se conhecer aqui, né? Até o final da edição desse programa, tá bom? Combinado? No próximo bloco, nossos repórteres mostram uma terapia bem divertida, viu? Jogos de videogames têm sido a aposta no tratamento de várias doenças aqui na nossa capital. Agora são 6 horas e 41 minutos. Nós voltamos já, já.